Olha que diferente essa Kombi, o cara fez, ele abriu o teto da Kombi, olha, ele abre ali assim, muito show de bola, cara, Brazilian Fits, da hora, vários clubes. Eu vim filmar o final da festa porque tava muita gente, né, olha aí o caminhãozinho da hora aqui, ó, os trechos, né, muito show esse caminhão, cara, essa festa tava boa, hoje é o último dia, dia 15 da noite, encerramento já, legal, ó. Vamos deixar, ó, quietinho, orinólogo, muito show mesmo, tem muita coisa legal aí, ó, né, o solo, o barreiro artesanal, isso daqui, rapaz, o céu, aqui, ó, ups, é o ups, Belga, porque é da Bélgica, olha lá, o double focus, olha aí pra você ver aí, muito da hora, vem com Nutella, você vai gostar, olha lá, você está apreciando ele aí. O festival do Food Truck começou no dia 11, foi até hoje, dia 15, ó, né, muito show, um espaço maravilhoso, enorme, né, foi um evento de muito sucesso. Encerramento hoje, dia 15, Food Truck Festival, é isso aí, meu povo.